Eu tô amando e sei que é proibido E é uns dois que ela quer enganar A ele ela não conta e a amiga enrolava Falou que me amava, que quer ficar comigo Mas só que no momento não deixa seu marido Um homem poderoso, que tudo pode dar Mas que mulher safada com os dois já quer ficar Falou que me amava, que quer ficar comigo Mas só que no momento não deixa seu marido Um homem poderoso, que tudo pode dar Mas que mulher safada com os dois já quer ficar Eu tô amando e sei que é proibido Só que ela não deixa seu marido E há os dois que ela quer enganar A ele ela não conta e a mim quer enrolar Eu tô amando e sei que é proibido Só que ela não deixa seu marido E há os dois que ela quer enganar A ele ela não conta e a mim quer enrolar Falou que me amava, que quer ficar comigo Mas só que no momento não deixa seu marido Um homem poderoso, que tudo pode dar Mas que mulher safada com rodo já quer ficar Eu tô amando e sei que é proibido Só que ela não deixa seu marido E há os dois que ela quer enganar A ele ela não conta e a mim quer enrolar Eu tô amando e sei que é proibido Só que ela não deixa seu marido E há os dois que ela quer enganar A ele ela não conta e a mim quer enrolar É o melhor no forró O Leivinho da Bordeão e o Mateuzinho da Pisadinha Vem, 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 v